Nós somos um mundo, um é bom viver. Já passou aquela enfermidade, que tanto sofreu nossa humanidade. Já vejo o povo saindo de casa, já vejo crianças brincando nas praças. A ciência venceu essa guerra, já vejo um abraço, olha a nova era. Já vejo o som da liberdade, amar de verdade, é o que Deus espera. Já vejo o sol que vem vindo, as flores se abrindo, salve a natureza. É hora de darmos as mãos, com mais compaixão, viver com grandeza. Tomamos um golpe bem forte, apesar de tudo, nos levantamos. E rei minha paz pelo mundo, foi uma lição, vamos ser mais humanos. Vamos viver em plenitude, meus parabéns aos super-heróis da saúde. Nós somos um mundo, um é bom viver. Já passou aquela enfermidade, que tanto sofreu nossa humanidade. Já vejo o povo saindo de casa, já vejo crianças brincando nas praças. A ciência venceu essa guerra, já vejo um abraço, olha a nova era. Já vejo o som da liberdade, amar de verdade, é o que Deus espera. Já vejo o sol que vem vindo, as flores se abrindo, salve a natureza. É hora de darmos as mãos, com mais compaixão, viver com grandeza. Tomamos um golpe bem forte, apesar de tudo, nos levantamos. E rei minha paz pelo mundo, foi uma lição, vamos ser mais humanos. Vamos viver em plenitude, beijos, parabéns aos super-heróis da saúde. Vamos viver em plenitude, beijos, parabéns aos super-heróis da saúde. Vamos viver em plenitude, beijos, parabéns aos super-heróis da saúde. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti